E já chegamos aqui na Hiper Alto, o Gabrielzinho está aqui do meu lado e a oferta já está na tela para você. Esse aí é um Prisma, está muito bonito, hein? Isso mesmo, Alex. É um Prisma 2018 LT 1.4 completão, R$ 57,900. Tem também uma Tucson 2015 top de linha, prata R$ 55,900. Temos também uma Montana 2014 completa, R$ 46,900. Uma HR-V 2018, essa todo mundo quer, Alex? E-X R$ 98,900 e uma S10 2010, flex completa, top, por R$ 52,900, Alex. Agora chama no WhatsApp, manda sua mensagem para reservar e vem correndo para cá. O endereço é super fácil? Aqui na Quito Junqueira, 360 e WhatsApp é 981 287857. Vem para a Hiper Alto no meu carro novo. Bora!